G2A.com Boas pessoal, sem ser caso estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA 5 Online Numa corrida chamada Wall Ride Building Não, não é um vídeo editado pessoal Calma, os vídeos editados vêm aí, como eu avisei Vêm aí vídeos editados de jogos aleatórios e de GTA Corridas e etc, mas vão ser todos editados Mas com calma, não pode ser tudo assim de rajada tão rápido Porque é complicado, não é? Fica complicado Então, por enquanto, nestes últimos dias ainda Nesta semana, no início da próxima Ainda vai ser assim sem edição Mas vamos começar a vir aí com boas vídeos editados mané Tá, calma Bem pessoal, estamos aqui num Wall Ride chamado Wall Ride Building Wall Ride diferenciado, passando em volta dos prédios com uma parte natural Dica, raspar no container antes da curva vermelha Scrape the container before the red curve No noobs Ok, vamos lá então com o nosso entity Porque com outro carro eu não vou conseguir Mano, este levou com uma pedrada na cara, mano Este gajo levou com uma pedrada na cara, mano What the fuck, ele parece que tem o nariz metido para dentro Olha para isso, olha para isso, mano Tem o nariz para dentro Está de moda agora, pintar a cara de palhaço? E andar para da rua? É, é isso? É isso que tu me estás a querer dizer? Pronto, está bem Bora lá então pessoal Prepara esse rabo Porque agora sim Uma corrida de uma volta Sem contacto Porque este Wall Ride vai ser impossível de fazer com contacto É um Wall Ride muito difícil pessoal, vocês vão ver Um dos Wall Rides mais difíceis que eu alguma vez vou fazer Agora queres ver que eu consigo fazê-lo à primeira E agora queres ver que eu não vou conseguir fazê-lo nem à terceira Porque eu acabei de dizer que eu ia fazê-lo à primeira É sempre assim É sempre a mesma coisa Já vai contra a parede, né? Já vai contra a parede Pronto Com calma Nesta situação Porque ninguém vai conseguir passar a primeira Tenho a certeza absoluta Então Vamos com calma Vamos na paz Porque estamos na boa Só vai Só vai Só vai Estamos em segundo pessoal Estamos em segundo Não estamos nada mal Mano, porquê? Mas porquê? Explica-me Porquê que eu tenho que fazer sempre isso Oh filho da mãe Eu não preciso de câmaras A mostrar-me tipo como se eu estivesse a ver televisão O meu carro a voar Tá bom? Obrigado Volte sempre Agora vamos embora Nós temos que ganhar esta corrida pessoal Como sempre Eu tento ganhar sempre os Wall Rides pessoal Eu as outras corridas sempre acabo por falhar Ou etc Mas os Wall Rides Eu sempre tento ao máximo ganhar Porque eu adoro fazer corridas Wall Rides São as minhas corridas favoritas Tipo são as corridas que eu mais gosto de fazer Corridas Wall Rides E quando eu não ganho uma eu fico bem triste Por isso é que eu vou tentar ao máximo conseguir ganhar esta corrida Se eu não conseguir é mesmo porque tipo É muito difícil, tá? Pronto Calma Começamos o Wall Rides Começamos o Wall Rides Mano Mano Nós temos que andar pelo prédio Mano Nós temos que andar pelos prédios Mano Tu estás a brincar Mano Como? Como é que vamos fazer isto? Oh Jesus Christ What the fuck? Não dá nem para guiar-nos Mano Não nos conseguimos guiar direito Como é que vamos fazer isto? Um dos gays já saiu e tudo Mano Da corrida Um dos gays saiu da corrida Ok calma 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 Estamos a conseguir fazê-lo Estamos a conseguir fazê-lo Tínhamos que raspar Não Nós tínhamos que raspar nessa cena vermelha Mano Estou a coaz Mano Mano saíram dois já Já saíram dois mano Já saíram Já desistiram dois deles Dois deles já desistiram meu Ai Não Não era aqui que eu tinha que subir É na parte vermelha Animal com patas Animal desnaturado Animal como homens Animal canível O que é que eu estou a dizer mano Eu não sei Espera Eu tenho que conseguir fazer isto Mano Não é possível Mano Não é possível que já alguém fez o wallride Mano Sério Não é possível que alguém fez o wallride já Sério Pelo amor de Deus Não me digas isso Vai Só vai Só vai Pelo amor de Deus Não era para ali Mano Era só subir animal Era só subir Ah Eu entrei em primeiro Então quer dizer que ainda não há ninguém que tenha feito o wallride Então estamos bem Pronto Então estamos Estamos bem Mano Que visão escrota foi essa mano Que eu não consegui ver direito Que bosta Bora Calma 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 Tudo em ordem Está tudo na paz Está tudo na paz Dois desistiram pelo menos Já sabemos que dois deles não vão conseguir nunca Porquê que eu fiz isto mano Porquê que eu estava aí sem velocidade nenhuma O que que aconteceu Mano Este salto aqui é muito estranho Este salto aqui Este salto aqui é muito estranho Tá Tá Não Mano Pelo amor de Deus Que difícil Como é que é possível Mano O wallride mais difícil que eu alguma vez joguei Mano Este é o wallride mais difícil que eu alguma vez Joguei mano Não era para ali mano Não era para ali Eu tenho que me deixar levar só Só raspar Eu tenho que raspar na parte vermelha É isso Agora que eu percebi Eu tenho que raspar só na parte vermelha É só isso que eu tenho que fazer É só isso Não Mano Eu já me estou a irritar mano Eu já me estou a irritar mano Juro Eu estou a ficar irritado já Eu já percebi como é que é Eu já percebi Really? Holy shit mesmo Holy shit mesmo Eu quero saber o que é que aconteceu Meu What the fuck Tá Vamos lá Só vai agora Só vai agora Só vai agora Só vai Só vai Mano como é que eu explodi dessa forma mano Que mentira de explosão mano Meu Deus do céu Sério Que mentira de explosão Acho que alguém já o fez Não Talvez não Não sei Tá Vamos lá Só vai Só vai Só vai Pelo amor de Deus Só vai Pelo amor de Deus Só vai Só vai Deixa Deixa Porquê que eu não Porquê mano Porquê que eu não raspei Porquê que eu não raspei Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus mano Só vai Pelo amor de Deus Só vai Exatamente 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 Uau Consegui Porra Consegui Carago Exatamente É isso mesmo Consegui fazer Esta bosta Meu Deus do céu Caraças mano Que complicado Meu Que coisa Difícil Pior que Nem é Dos wallrides Mais difíceis Mas para mim Foi um dos mais Complicados Para fazer What the fuck Mano Mano Eu adoro Este tipo de corrida Sério Eu divirto muito A fazer estas corridas A sério Pessoal Se vocês querem Continuar a ver Wallrides Aqui no canal Querem continuar A ver corridas Aqui no canal No geral Digam nos comentários Mano Sejam editadas Ou não A sério Vocês gostam Das corridas Não editadas A sério Se vocês não gostam Das corridas Não editadas Tudo bem Eu amo Trazer este tipo De vídeos Sério Eu curto Muito Estou a me divertir Muito Fazer Wallrides É uma coisa Brutal Muito divertido Mesmo Consegui ganhar A corrida Espero então Que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favorita Se gostaram muito Comentem o que vocês acharam Esta corrida Tem uma pontuação De 58% Não sei porque É uma pontuação Tão má Se a corrida Está tão bem feita Eu acho que é mesmo Por causa dos ragers Porque há muita gente A dar rage Porque não consegue Fazer o wallride Porque não sabe Fazer as corridas E acaba por dar Dislike Na corrida Então Pessoal Se vocês gostaram Desta corrida Deixem o vosso like Favorita Se gostaram muito E comentem o que vocês acharam Sigam-me nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook E Snapchat Não se esqueçam De me dizer Se vocês querem Continuar a ver Vídeos De GTA Editados ou não Editados ou não Simplesmente Vídeos de GTA Mais do que tudo editados Como eu vos disse Mais para o fim da semana Vai começar a vir Mais para o fim da semana não Mais para o fim da próxima semana É que vão começar a aparecer Muitos vídeos editados Quase todos os dias Vamos ter pelo menos Um vídeo editado Pelo menos um não Vamos ter quase todos os dias Um vídeo editado É isso que eu queria dizer Tá? Quase todos os dias Então é isto Like, favorita e comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem